Salve galera, beleza? Russinho, Varguei lá de cima Lá de cima, lá de casa E vai ser todo mundo Versus o Russinho aqui Tá, mas eu vou lá Daqui a pouco Vou, vou, vai É todos contra o Russinho, vai, põe no alto Vai, Murilo, vai colocar no alto Murilo, não coloca no alto, ó, hein Daqui, deixa eu arrumar, tá lixeira Tá esquisito Tem que envergar, galera É envergou, fica melhor Vai, vai lá, porra, lá O Russinho tá no alto, lá embaixo Vai, fica parado lá, tio Descarrega a linha Vai, puxa Só descarrega a linha agora Vai, descarrega, tio Descarrega a linha Descarrega a linha, tio Tá aqui, ó O do Russinho, onde tá lá Lá embaixo Descarrega a linha, isso aí Parar de medroso Descarrega mais, descarrega mais Mais Não, é pra cortar o Russinho É, pra cortar o Russinho Olha lá, o Russinho já chegou lá Olha lá, corta ele, vai lá Relo nele Vê se eu consigo pegar o rel aqui Olha o Russinho lá, galera O Russinho aqui ali, ó Puxando Vai só passar no Ney, ó Nossa, só passou no Ney Só passou, velho Só passou, velho Só passou, velho O do Russinho é o de baixo Do Enzo é o de cima Pode erguer Não, ergue daqui, ó Da rua aí, ó Pode erguer Pode erguer do morrinho aí Olha lá, ó Dando por cima o Enzo Vai, Enzo O que você tá fazendo? É só desbicar Você não sabe desbicar, não? Nem sabe, né? Põe lá, tá no chão e desbica Tante rabiola que o cara coloca, velho Você tá maluco Olha o Russinho vai cortar Olha o Russinho vai cortar, ó Olha o Russinho vai cortar, ó Eu vou olhar um papo por cima A do Russinho Tô filmando só o do Russinho, galera Vai, vai, vai cortar Vai Olha lá, vai cortar Olha lá, vai cortar O Russinho vai cortar O Russinho puxou pra lá o Russinho Olha lá, cortou Cortou, vai? Cortou, vai? Cortou, vai? Cortou Cortou, vai? Cortou Cortou, vai, não Eita, lasca, todos contra o Russinho O Russinho vai ficar doido, hein Tô vendo, tô vendo Tá entrando nos dedos do Russinho Você é do mal mesmo, hein Mano Olha, ele entrou Puxa Olha o meu, tá chevado Peraí que eu tô filmando o rel aqui do Russinho Deixa eu pegar só o do Russinho Descarrega a linha, moriu do caramba Porque ele tá passando a mão toda hora Tirar rel lá em cima Eu já reliciono, foi? É Eu vim com medo, vim com medo Vem pra cá, vem pra cá, ó, fedido Vem pra cá, hein Era você ter cortado mesmo Olha o do Russinho Sei lá O Russinho vai passar em todo mundo, hein Só passou O Russinho só passou, velho Caramba, na minha mão Você vacilou o socolhinho Vai, Maquim Vai, Maquim Vamos, vai acotar Vamos, você vai acotar Vai, Maquim Vai, Ma rookim o que você vai contar? 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 Os caras estão catando, né? O Vorgheta ali desmangou, vou tirar o relo com ele Espera, o Russa vai pegar outro O Vorgheta desmangou, o Vorgheta desmangou Tá bom! Ei! Ei! Vou cortar na mão! Que fita? Tem, botar aqui dentro Cadê Ney? Tem que arrumar um pra você aqui Pera aí, vou arrumar um pro Ney aqui Já arrumei um peixe pro Ney aqui, ó Ó o Russinha aí, ó o Russinha que tomou relo aí, ó Qual que foi, desculpa? Tava com cãibra Tava com cãibra Levar uns pecinhos, dois, se quiser Toma Pega aquele lá, pega aquele amarelo lá, ó lá, ó Já tá lá, ó, pega o amarelo lá, o outro lá, ó, um azul lá, ó Tá acabando meus peixinhos, tinha 150, ó Segundo round Conseguiu? Ô Russinha, o Romergui lá, ó Roberto, o Romergui, o Romergui, o Romergui Mas eu cortei dois, tá? Ixi, se tava formatando aí... Não, já tinha formatado, agora tá renunciando ao Android Ixi, já era então Eu cortei dois, tá? Eu cortei dois, tô ganhando, só tomei um relo Ô, o Romergui, o Romergui lá, que custa Ô, o Romergui, o Romergui lá, que custa Tá zero por cento, zero, zero, zero Aí eu deixei carregando lá Peraí, eu tô arrumando os relo Isso é do Marquim Não tem aquele bagulho lá que Você, que o celular tem que ir 25 até, tipo, 200 Tá aí, sim, tá? É, não, o meu tá 200 e pouco Aí o cara falou que tem que esperar Carregar pra abrir Aí só que tá zero por cento, tem que deixar Vai, né, põe no alto Põe no alto Tem não, tem não, tem não Sério mesmo? Tem não A gente tá rodando, Ney? Por que que tá rodando? Deixa eu arrumar Peraí Peraí, peraí Deixa eu arrumar, deixa eu arrumar, deixa eu arrumar Vai, Ney, vai pro relo Essa aí, Ney, deixa eu controlar aqui Tá rodando Não sei por que que tá rodando Tá rodando, velho, tá rodando É que o estirante subiu É bom que você põe pra rodar na linha dele Vai, descarrega a linha Aí, ó, vai subir agora Vai, 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 descarrega mais Peraí, peraí, veado Peraí, veado Vai, Ney Vai, Ney Vai, Ney Então para de falar palavrão Eu sei Então para Você não tá vendo que tá fazendo vídeo? Tá na linha Tá na linha não, Ney, para a mão, Ney Dá tranquilo para ele parar de rodar Aí, Ney Aí, Ney Aí, Ney, ele tá entrando você, Ney Calma, calma Puxa, Ney, na hora que você corre pra trás, Ney Na hora que ele entrar Você é um amarelo, ó Calma, Ney Calma, Ney, você vai cortando Você tá com medo? Não, você tá com medo, você tá com medo Tá Agora Ney Ney, Ney descarrega Já era Oxi Oxi, quem é aquele lá embaixo lá? Já era, cortou? Ele cortou na mão, velho O sim só passou Você me cortou, Ney? Pô, Ney, caramba, Ney Não era que... Tá com frio não, Ney? Eu tô com frio, velho Eu tô com frio não Eu tô com frio não, velho Eu tô com frio não, velho Cataram não, passaram lá na antena lá Tô dando um tirantão aí O pedido Você me cortou, você me cortou É um doente Doente É Vai tirar a réla aí? Vai tirar a réla pra me gravar, vai, 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 vai Você tá com medo? Pega a outra aí, tomar a réla É, o Ney tirou a réla, nem tem medo não É que eu não fui lá, é que minha linha tá nem cá Tô com preguiça de ser Eu, eu, eu aqui na réla O que que você fez, Murilo? O que que você fez, Murilo? O que que eu puxo, Murilo? Puxa, 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 rato Corre, corre lá pra baixo pro padeiro, corre lá pra baixo pro padeiro E cortou E cortou Cortou já, corta não Cortou Cortou ou parou Cortou não Cortou sim, aí ó Cortou sim, aí ó Cortou sim E a parou Pega, pega isso Pega a linha Pega a linha Pega a linha Puxei rápido Puxei rápido, parça Eu segundo essa linha, Rocinha Ninguém estourou não Tô morrendo, tá gravado aqui tio Tô morrendo, tô morrendo Tô morrendo, tá gravado aqui tio Pergunta pro Ney aqui pra você ver ó Puxei a rato dele Foi, pai Foi, pai Tô morrendo Foi É isso aí galera, nós estamos juntos